A gente sai do futebol, vamos para outra bolinha menorzinha, o tenista Rafael Nadal estreou com vitória no ATP 500 de Barcelona nesta quarta-feira, vamos ver. O número 1 do mundo deixou para trás a zica da eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo na semana passada e luta pelo nono título seguido em Barcelona. Ele venceu o compatriota Albert Ramos por 2x7x0 e volta a jogar nesta quinta-feira contra o croata Ivan Dodik. Muito bem, você viu, é bolinha, mas é mais ou menos isso aqui, bolinha de beisebol, tênis, é mais ou menos esse tamanho aqui. Até daqui a pouco, Gabi.